Sobre o plástico, as estrelas e da lua Aranha, o mar É tão lindo como você toda lua Se for em comigo É só moda tricolete É só moda Pode cantar, pode cantar Mas aqui eu sempre queria Ficar perto de todos vocês Que eu sou de ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, motões Obre o plástico, as estrelas e da lua Aranha, o mar É tão lindo como você toda lua Na praia, motões Obre o plástico, as estrelas e da lua Aranha, o mar É tão lindo como você toda lua Na praia, motões É tão lindo as estrelas e da lua E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí.